Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, você sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E vou dar uma olhadinha aqui que o nosso Mr. Barul trouxe pra nós, essa alegria aqui Ele chegou faz tempo, rapaz, eu tô meio atrasado hoje, a internet caiu, voltou, voltou agora a tardezinha Então a gente vai dar uma olhadinha mesmo assim, o que o Barul tem de interessante pra nós Porque a outra semana ele veio horrível, hein, Plutão, Plutão, eu não lembro qual que vai ser aqui Mas acho que minha continha, mas se a zero não vai ter acesso, tá E antes de mais nada, queria convidar você a partir das nossas livezinhas aí, a partir das 18 horas Então a gente tá, infelizmente hoje, atrasou um pouco as coisas, cara, acabou a internet, acabou, sei lá, aconteceu Então só veio quase agora, eu tô correndo aqui pra gravar o nosso videozinho do nosso Barul pra vocês aqui Então ele vem aí, ó, lembrando, a partir das 18 horas eu estou ao vivo no YouTube e também na Twitch Show? Vamos lá ver aqui, esse Barul, eita rapaz, eu sei, Barul, já vim falar umas 50 vezes Que se chegou, eu sei, tô atrasado Geralmente eu chego antes de lhe mandar mensagem, mas hoje não teve jeito não Acabou, acho que, aquele que minha mãe falou que era 6 da manhã, não tinha mais internet Só voltou agora, bem a tardezinha Vamos lá, Mr. Barul, que temos interessante pra nossa alegria Vamos ver aqui, ó Temos aqui um emblema pra colocar na sua ombreira Se você gostar, né Eu acho legal esse modzinho aqui, cara, de rifle Glacial Sabe que eu montei uma bilhazinha de gelo pra jogar com algumas armas, tá sendo bem eficiente Ó, aqui vale a pena Aí rifle, você pode colocar na sua ogres Também, vale a pena pegar Aqui já é uma arma pra maestria Maestria 11, tá? Quando eu falo maestria, assim, é uma arma que eu não joguei ainda Não vi nada assim interessante com ela Tá? Mas pelo menos tem que pegar ela pra poder subir maestria Belezinha? É que é uma gracata prisma Tem a gracata gêmeas, também tem, tá? Opa, tempo e recuperação de sentinela reduzindo Isso aqui é legal Esse vale a pena pegar Esse veio bom, tá? Pega um pelo menos Então os dois você tem que pegar, tá, gente? Ah, o que é esse negócio aqui? Destaque dos demais com essa Tick Kittur Exclusiva Da onde? Isso tá onde? Que eu não sei O que é isso? Destaque, se não é, mas eu quero saber O que é, onde que tá? O que que é isso? Que eu não sei Sei lá Que eu não sei o que que é Não sei, diabo Aí temos um brinquinho aí Pra quem gosta, né? Um brinquinho aí Pra você colocar nos seus Rapaz, né? Um brinquinho pra você colocar aí No seu teno Ele tira o que, será? Esse brinco? Então ele vem e pede esse brinco, cara Eu não sei É 15 Ducati, né? Sei lá Vou comprar essa porcaria aí Tem aqui uma cauda Pra você colocar na sentinela Belezinha Aqui, ó Não é a mesma cauda Que tem o pessoal Das skins lá Do descendente, né? Se é que você me entende Lá tem umas caudas No descendente Rapaz, depois o descendente Que eu vou te falar, viu? Aqui é uma caudinha Pra você colocar aí No seu, né? Na rabeta aqui, ó Belezinha Gracata Gêmeas Como eu falei pra vocês aqui Aqui é uma skin Show Facão Prisma Maestria 7 Mais status, né? Status Bastante corte Bom, isso aí Não joguei com ela Sem montar build e tudo Pelo menos serve pra maestria Temos o que aqui? A Ciandana Domus Feinha Não sei o que parece isso aqui, cara Parece, sei lá Parece o pé Bate de um bicho, não parece? 600 Ducati Ah, bom Vai sonhando Que eu vou passar porcaria aí Uma estampa Pra você colocar Nos seus aposentos lá Feia que dói também Isso aqui, gente Pra se você não tiver Vale a pena, ó Tá vendo aqui? Um kit, né? Tem um peitoral Aí depois você tem Uma ombreira Eu coloquei isso aqui na Ivara E depois você tem Aquelas pernas também Tá? Um ornamento Pra você colocar lá Na sua nave Lá no chão Do seu dojo Se quiser Aqui Uma paracese Tá? Aqui a skin É skinzinha só Temos também aqui Um esboço Que te Pra você colocar No seu k-drive Eu confesso que não sei Onde tá aparecendo isso Eu coloquei? Sei lá Temos aqui Aquela skin maravilhosa Nossa, eu sonhei com essa skin Cara Eu sonhei ter uma skin maravilhosa Que essa do limbo Rapaz, o bicho já é troll Com uma skin dessa Jesus amado Vou jogar pedra em você daqui a pouco Coisa feia demais Aqui Isso é legal Pra você colocar Aumento o dano da arma A arma Da chewing Tá? Isso vai dar pra você pegar Esse vai ser legal Isso aqui Eu tô colecionando Cara Pra decorar alguma coisa Isso aqui Essas bibelôzinhas aqui Gente, ó Que é bastante disso Que vai lá em insetos Procura aquele Tem um NPC lá Que é sobre caçadas de animais Não é caçar É resgatar demais Tem um monte de bibelôzinho lá Pega lá Isso aqui Eu tenho Quase ninguém usa Tá? Eu tenho bastante aqui Então Precisa pegar isso aqui não Aqui Capacidade do carregador de rifle Confesso que Rapaz Eu tenho Mas eu nunca usei Esse mod Nenhuma build minha O barulhinho aí O Inaros E o caminho da faia E da fé Que vai aí Faê, faê Tá? Rapaz, resumindo aí Veio quatro Veio quatro, né? Faço com esses três aqui, ó Pega esses três Se sobrar do cat Você pega esse aqui Porque eu Eu não uso esse Beleza? Mas se quiser usar Daí quiser colecionar Pega todos os primes E tem as duas armas Né? Ó, temos quatro Rapaz Tem quatro mods primes É mods primes É... Quantas armas temos aqui? Duas armas, né? E duas armas E um monte De lixarada Pra ser sincero Você é que Dentinho gosta, né, cara? Mas aí fazer o que, né? Rapaz Os barulhos Os últimos três Os barulhos Tá triste, hein, barulho? Você acha que você parou Tá no sofá Não sei o que tá acontecendo Com você, não É a caixaça, rapaz Você sumiu do... O barulho tá A alegação dos últimos aí, né? Mas fazer o que, né? Chega uma hora Que não tem mais O que trazer no barulho, cara? Sei lá O que acontece Nessa deck Ele podia trazer Meu, traz uma coisinha assim Sei lá Uma vez Um barulhinho Um barulhão Vinha uma coisa nova Sei lá, cara Pode ser ter um brinco novo Qualquer porcaria Né? Uma coisa assim Ó, opa Vem no barulho, né? Tipo uma coisa exclusiva Sei lá Sei lá, rapaz Ou põe mais gente Pra trabalhar também lá Pra dar uma força pra vocês aí Que atividade Ó, sei lá Falou, gente Então, você tem aí Resumindo Você tem três mods primes Que são úteis Esse aqui Eu não uso Então, mas Pegue E as duas armas Falou? Deixa o like no vídeo E é o que tem pra hoje Falou? Deixa o like no vídeo Até mais O barulhinho ruim Até mais Tchau